Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, com um gostoso álbum de estreia, bem pop, da Nuria. Começa com um clima bem, assim, etéreo. Com diversas influências, né, de funk, tanto funk rap, de funk norte-americano, lá no final tem uma... O final desse álbum tem uma coisa tão... porque eu não sei se vai dar tempo de chegar. Tem uma coisa tão criativa, tão legal. Sabe show, né, quando a gente vai a show, o artista no final do show apresenta a banda, né, cada um tem a oportunidade de fazer solos e fulana na bateria, não sei o que, não sei o que. Ela faz isso aqui nesse álbum, na última faixa, que é um funk gostoso. Então, eu achei tão legal, né, essa ideia de... É um álbum de estúdio, mas ela apresenta todo mundo que cantou com ela, que tocou com ela. Então, tem baladas... E tem clima de soul music, tem vários climas. A Nuria já tem uma carreira... Bastante... Longa, já cantou em série, né, já... Em série da Netflix, né, Faixas para séries da Netflix, Uma formação em canto coral. Aqui é um dueto com o Renato Leles, que é parceiro dela em mais de um sentido, né, musical, romântico, aparentemente. Então, é uma produção bem esperta, pop, gostosa. Então, tem várias... Ele passeia por várias sonoridades, vamos dizer assim, nacionais e estrangeiras. Aqui é uma... Uma coisa bem... Bem paulistana mesmo, de uma certa... De um certo jeito de fazer música de grupo paulista, entendeu? Paulistano, assim. Para não saber explicar como. Mas é que eu conheço esses grupos paulistanos e... Desde os anos 80, então... Sempre tem uma coisinha meio experimental, meio... Enfim... Aqui de Lisset, Brasilian Buggy... Então, o álbum, ele nunca cai na... Ele nunca cai na mesmice, né? Sempre você tem uma... E as letras... Aqui, por exemplo, vai beber... É tipo... Sai da vida online um pouco, né? Sai do Twitter, bebê. Vai! Tem hora que me lembrou... Fernanda Abreu, de uma determinada época... Enfim... Sai do Twitter... Vai, bebê. E é legal aqui, porque assim... Quando a gente vai... E aqui, que eu digo, é no Spotify ou de Wolves, gente... Cantando reggae... Não sei quem... Depois tem um reggae mesmo, em algum lugar aí. Eu não ganho nada do Spotify, tá? Eu só falo porque é o que eu uso aqui. Mas, por exemplo, o Nuria... Os fãs também ouvem. Então, aí você pega, por exemplo... O trabalho do Renato Leles... Que tá aqui no álbum, que é companheiro dela. Isso aqui é uma ode ao ócio. Vamos ficar sem fazer nada. Ó, já tá em outro clima, né? Tipo, meio jazz... Dos anos 40. Você encontra coisa da orquestra... Jabaquara... Bairro lá de... Sampa. Entrou Jabaquara. Que... É um coral, né? A Nuria já cantou com eles. Enfim... O legal dessas... Descobertas que a gente vai fazendo... É que elas levam... Há outras descobertas, tá? Então, são 42 minutos de música. Saiu em outubro de 2023. E aqui é aquela faixa. É bem... Clima mesmo de fim de show. Ó, fancaço dos anos 70. É nessa faixa aqui que ela... Vai apresentar os músicos. É uma riqueza de instrumentos de sopro. O álbum tá muito bom. Tchau.